inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. A disputa pela décima liderança do BBB 18 completou 12 horas de duração, na manhã desta sexta-feira, 30. Por enquanto, nenhum participante desistiu da competição, que teve início às 23 horas 30 da quinta-feira, 29. Nesse período, os brothers não receberam mais chamadas de atenção da produção do programa. Ana Clara, Gleici, Paula e Wagner ficaram boa parte do tempo brincando de um jogo de palavras. No carro branco, Breno, Jéssica, Kaysar e Viegas conversaram sobre assuntos aleatórios e o goiano apostou que grupo oposto sairá da competição primeiro. A prova na disputa, que exige velocidade e concentração, os brothers precisam colocar uma série de bagagens no porta-malas de um carro, seguindo as instruções do telão a respeito dos itens. O vencedor ganha um carro zero, além da imunidade e o direito de indicar alguém para a Berlinda. Antes de iniciar a disputa, o apresentador avisou do prêmio extra e deixou claro que era proibido dormir durante a prova. A prova é disputada em equipes. Inicialmente, os brothers se dividiram em dois times de quatro, Paula, Gleici, Ana Clara e Wagner contra Viegas, Breno, Jéssica e Kaysar. Imagem, Reprodução TV Globo Vocês devem armazenar toda a bagagem em porta-malas de carros. Assim que surgir a palavra preparar, todos devem entrar nos carros. A cada rodada, o grupo deve carregar o carro com um conjunto de itens indicado e bater em um botão. Na segunda rodada, vocês devem retirar todos os itens e colocá-los em compartimentos. Os brothers serão eliminados conforme errarem, e o brother que permanecer invicto vencerá a prova do líder da semana, explicou o vídeo de demonstração da prova.